Donos de estacionamentos de Ribeirão se manifestam sobre a nova lei estadual que vai fracionar os preços. Para a categoria, na prática, será um falso benefício que vai prejudicar tanto os empresários quanto os consumidores. Arthur está preocupado com a nova lei. Ele é dono deste estacionamento e já pensa como vão ficar as contas no fim do mês com a hora fracionada. Para o empresário, o faturamento vai despencar. E o faturamento caindo, a gente tem que tentar equilibrar isso com o aumento de preço. Logo, quem vai ser prejudicado? Quem fica? Mais do que 30, 45 minutos e principalmente uma hora. Nos primeiros 15 minutos, poderia ser benéfica para o consumidor. Só que todo mundo que fica 15 minutos, algum dia precisa ficar mais de uma hora. Então, acredito que para o estacionamento e para o consumidor, ela vai acabar sendo uma lei que não vai nos ajudar tanto. Se houver aumento abusivo nos preços, o PROCON já se antecipou e fez um relatório de visita. Foi em vários estacionamentos de Ribeirão Preto para conferir os valores praticados atualmente. Se realmente ele aumentar desproporcionalmente, abusivamente o valor por conta da lei, ele vai ser notificado. Provavelmente uma multa sobre esse acontecimento, sobre essa abusividade. Nesse caso, vai ter que inevitavelmente haver um diálogo entre os donos do estacionamento e o PROCON, de forma a evitar que haja abusividade. É evidente que essa lei, ela traz alguns avanços. Só que, infelizmente, existem algumas imperfeições que precisam ser discutidas de forma mais eficaz. A lei estadual que obriga os estacionamentos a cobrarem de forma fracionada e a manter os relógios visíveis ao consumidor, foi publicada dia 4 de fevereiro e tem 60 dias a partir dessa data para ser regulamentada. Os empresários estudam propor uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar barrar os efeitos da nova medida. Até porque acreditamos que não houve uma discussão de forma equitativa entre todos os donos do estacionamento do Estado, de forma com que fica inviável no interior do Estado de São Paulo a produção dos efeitos da lei da forma em que está. Independente do que ainda pode acontecer, os consumidores que costumam usar os estacionamentos por pouco tempo comemoram a decisão de agora. A gente vai pagar pelo que a gente usou, né? Então você fica nos 15 minutos, ele vai ver o que eu gastei nos 15 minutos. Entendeu? Então é um preço justo. Quem está com a razão é o bom senso de se cobrar por um serviço que está sendo prestado justamente. Gislene Lopes, Par Jornal da Clube.